O Blues do Covarde, ou como a gente fala aqui na banda, Covardon, primeira faixa do primeiro disco da banda, foi composta lá em 2010, eu acho, na verdade as primeiras ideias dela vieram quando eu fazia faculdade, provavelmente em 2006, eu fiz alguns versos, essa do Cavaleiro que não sabe duelar, porque eu estava assistindo uma aula de história medieval, a primeira frase da música foi essa, o Cavaleiro que não sabe duelar. O que eu acho interessante dela é a parte da harmonia, no geral os Blues, ele prepara na quinta, e ela tem essa característica de fazer ali na quarta, tem essa preparação em cima do Dó, isso ali, até hoje quando eu olho para o pessoal da Distintivo, tenho uma admiração, porque eles realmente, é nóis, né? Música Desculpa, minha história, não tem você chorar, me chamam de povarde, mas eu fiz eu te gritar, me coloco, me consigo, sair, mexe na minha perna, não me grave, se confira Eu sou o cavaleiro que não soube Eu sou o cavaleiro que não soube Se inscreva no canal 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 E... Se inscreva no canal Se inscreva no canal